É meus amigos, simbora pra mais informações interessantes e quentinhas aqui de Mortal Kombat 1 pra vocês, pois nós tivemos aí uma outra entrevista agora com o Tyler Lansdown, que é o gerente de comunidade da Netherrealm, que traz pra nós ali os comunicados, fica atento aos pedidos da galera e tudo. Ele teve um papo bem legal com o canal Hip Hop Gamer, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, e eu separei aqui algumas perguntas que foram feitas lá, bem legais pra gente poder discutir um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí como é que é o esquema, acessem o nosso site que é o mail.lo.net, onde tá tendo cobertura de Mortal Kombat 1 por lá também, e de outros jogos também de maneira geral, então vamos lá galera. É o seguinte, como eu acabei de dizer, o canal Hip Hop Gamer esteve também na Summer Game Fest, e teve a oportunidade de conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o Tyler Lansdown, que também trabalha ativamente ali na Netherrealm, ele apresentou os Combat Casts do Mortal Kombat 11, e provavelmente ele vai fazê-lo também no Mortal Kombat 1, pois nessa mesma entrevista, embora eu não tenha separado essa pergunta especificamente, porque ele fala bem rapidinho sobre isso, ele diz que nós teremos sim, Combat Casts do MK1, muito em breve aí, pra eles poderem dissecar os personagens, explicar mais sobre as mecânicas, e quem sabe até revelar mais coisas pra gente. Mas, começando aqui com a primeira pergunta, uma que eu achei bastante interessante, eu tava na dúvida e tenho certeza que muita gente também, foi perguntado pra ele sobre a questão dos controles facilitados, né? E o canal Hip Hop Gamer até trouxe como exemplo o Street Fighter 6, que adotou aí os controles modernos, os controles dinâmicos, embora os dinâmicos sejam utilizados apenas ali pros modos offline, mas o moderno, ele pode ser utilizado também no online e em campeonatos, assim como o Tekken também tá trazendo aí pra gente, um controle facilitado pra aquelas pessoas que tem mais dificuldade em jogar o jogo da Bandai. E aí a pergunta foi se o Mortal Kombat pretendia fazer algo nesse sentido também, pra aqueles jogadores casuais, ou aqueles também que não tem tanta experiência assim no assunto. E a resposta do Tyler foi bem sucinta, bem direta, falando que eles estão confortáveis com o tipo de controle que eles estão adotando aí pro Mortal Kombat 1, assim como pros seus jogos anteriores também, o que eles fizeram e tudo. E aí ele até exemplifica lá que se você apertar, por exemplo, 1, 2, 3 no controle, jogando Mortal Kombat 1, você é capaz de fazer combos ali bem estilosos, somente no apertar desses botões, sem se preocupar tanto com times e tudo mais. Então, cara, ele basicamente confirmou que não, nós não teremos nenhum tipo de controle facilitado, como Street Fighter 6 implementou, Tekken 8 tá implementando e tal, para o Mortal Kombat 1. Mas vamos esperar poder ver como é que vai ser no Mortal Kombat 1, a gente podendo sentir o jogo ali, experimentar os Camel Fighters também, ver essa inclusão dos combos aéreos, como é que vai funcionar. Eu acredito que vai ser bem legal, bem divertido, com um pouquinho de treino ali, a gente vai conseguir pegar essas coisas aí direitinho. Aí, cara, partindo aqui para uma outra pergunta bem interessante também, que o Hip Hop Games fez para o nosso querido Tyler, algo que a gente já imagina que tenha no jogo, embora ele não tenha dado nenhum tipo de confirmação, até mesmo porque ele não pode, né? Eles ainda têm muitas coisas para poder revelar aí do Mortal Kombat 1 até o seu lançamento, então algumas delas, obviamente, eles vão ter que guardar segredo até um dado momento ali que eles possam apresentar isso para a gente, que foram os nossos queridos Stage Fatalities. Pois é, galera. Ele perguntou se nós teremos ali o retorno dos Stage Fatalities, juntamente das perguntas ali das fatalidades dos Camel Fighters junto com os bonecos principais, que nós não teremos, né? Já abordamos isso daqui em um vídeo anterior também. Cada personagem terá dois Fatalities e também o Fatality do Camel. Agora, com relação ao Stage Fatality, ele diz que não pode comentar nada a respeito. Mas, como vocês estão vendo aí no trailer de gameplay que está passando, cara, os cenários lindos da forma como eles construíram e tudo mais, eu duvido demais, cara, que eles não implementem aí Stage Fatalities também para poder aproveitar essa construção mais profunda dos cenários. Imaginem só essa mansão do Johnny Cage ali, na Living Forest que está de volta, a gente pegando o personagem ali e jogando para a árvore fazer um lanche e tal. Eu acho que seria muito, muito da hora eles aproveitarem, né? Esses cenários lindíssimos que eles construíram para a gente. E eu acho que é só uma questão de tempo até eles revelarem isso para nós e, poxa, a gente está nos 30 anos de Mortal Kombat, né, cara? Não trazer de volta ali os Stage Fatalities que estiveram no Mortal Kombat 11, eu acho que seria um pecado, hein, minha gente? Depois, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês pensam da mesma forma e como é que está a ansiedade de vocês para ver esses Stage Fatalities sendo implementados aí nesses cenários do Mortal Kombat 1. E aí, cara, a última perguntinha aqui para a gente poder discorrer um pouquinho no vídeo, que foi uma das mais interessantes que eu vi até então, né? O Hip Hop Games pergunta para o Tyler Lensdown o que ele tem visto, né, nos últimos anos aí que eles estavam desenvolvendo Mortal Kombat 1 e tudo de desejos da comunidade, o que a galera estava mais pedindo para ver retornando ali no próximo jogo de Mortal Kombat. E o Tyler Lensdown, ele deu uma resposta aqui que eu achei bastante interessante e casa com muita coisa que o Ed Boom vinha falando nas suas entrevistas anteriores com relação a eles deixarem o game mais solto e trazerem a possibilidade para os jogadores de serem mais criativos. E é justamente isso que o Tyler respondeu. Dentro dos diversos pedidos da galera, né, da comunidade Mortal Kombat, ele viu muita gente pedindo que eles tivessem mais liberdade dentro do gameplay, que eles pudessem ser mais criativos, fazer combos mais extensos e tal, o negócio de jogar o cara para cima, bater, 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 depois jogar o cara no chão novamente. E aí o Tyler diz que foi a partir disso daí que eles tiveram a ideia, por exemplo, dos Camel Fighters que dão essa possibilidade criativa aí para os jogadores, né, porque a gente está fazendo um combo com o nosso boneco principal, joga o cara para cima, faz alguma coisa, chama o Camel ali de forma que ele bata, o personagem ainda fica no ar ou alguma coisa do gênero e a gente vai com o personagem principal e continua batendo e faz combos ainda mais extensos. Obviamente, nós teremos o equilíbrio em cima disso, o escalonamento de dano e tal, com o passar do tempo e também com os pets de balanceamento que nós vamos ter, mas esse foi um dos maiores desejos que o Tyler viu na comunidade e que eles quiseram implementar para esse jogo, pelo que ele disse aqui nessa entrevista, né. E ele também não deixou de comentar que muita gente fica perguntando para ele, né, tipo, ó, personagem X, personagem Y, vai voltar no Mortal Kombat 1, a gente vai ver aquele boneco ali aparecendo e tal. E aí ele sempre diz, né, que eles estão atentos a esses pedidos da comunidade e também casa com algo que o Ed Boon comentou, que os Cameo Fighters, eles são uma possibilidade de justamente eles resgatarem muita coisa antiga, clássica, lá de trás e tal, para poder agradar essa galera, visto que seria bastante complicado para eles, né, trazer todos esses personagens em apenas um jogo. Sendo que eles têm outras coisas ali para poder desenvolver, se preocupar com relação à história, modos de jogo diferenciados e tudo, como a gente tem aí um substituto da cripta vindo que a gente ainda não tem muitas informações e eles devem revelar em breve do que isso se trata para nós. Então assim, cara, isso me deixa bastante animado, principalmente a poder pôr as mãos no jogo, cara, jogar ali, sentir como é que está o gameplay, utilizar os Cameo Fighters e tudo, para a gente poder ver essa questão da liberdade criativa que eles tanto mencionam nessas entrevistas e com o Stress Test chegando aí, se Deus quiser, nós seríamos selecionados para poder fazer esses testes e tal e trazer conteúdo aqui para vocês, a gente vai poder sanar essa dúvida aí por conta própria e agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações relacionadas aí aos controles facilitados para o Mortal Kombat 1 que nós não teremos, o Tyler confirmou, se vocês acham que seria necessário ou não, quero muito saber a opinião de vocês, com relação aos State Fatalities, se vocês acreditam que vão retornar também nesse jogo e também com base nessa questão da liberdade criativa que ele mencionou aqui também. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri